Opa, beleza? Detran, site do Detran, né? Aí tem aqui as opções CNH, veículos, infrações, educação. E aí você só tá atrás do boleto pra poder pagar as coisas, pra poder receber seu licenciamento. Você vem, procura e fuça. Tem um monte de informações aí. Mas a mais importante delas está escondida aqui, ó. Vou ler pra você. Para pagar seu licenciamento, multas, IPVA e DPVAT, basta informar o número do Renavan na rede bancária credenciada. Aí tem mais algumas informações aí embaixo aí. No Detran São Paulo não é gerado nenhum boleto e você não precisa levar nenhum papel para pagar seus débitos. Beleza? Então, dada a dica aí, tá escondido isso lá. Bati cabeça hoje pra achar. É só essa informação. Então assim, se você precisa pagar o documento do seu veículo, carro, moto, caminhão, seja o que for, veículo junto ao Detran lá no caso. É só ir no caixa eletrônico com o seu cartão, clicar lá, clicar lá pra pagar débitos de veículos, colocar o número do Renavan do seu veículo, que vai ser pago as suas taxas, IPVA e assim por diante. Beleza? Não se esquece, vai até o caixa eletrônico, peça pra alguém aí, no caso, se você não tem conta em banco. Beleza? Dada a dica aí, então, conectado sempre junto com você. Dá seu joinha, se inscreve no nosso canal, que logo tem mais novidade. Obrigado.